O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a atuação dos auditores fiscais da Receita Federal na apreensão de joias que entraram irregulares no Brasil. No ano passado, um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, entrou no país com joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, que seriam um presente da Arábia Saudita, a primeira-dama na época, Michele Bolsonaro. Na ocasião, as joias não foram declaradas à Receita. Eu penso que o serviço público, quando ele executar a forma da lei, da maneira correta como os servidores procederam, é a maneira de você honrar o cargo no qual você está investido. Esses servidores agiram na forma da lei, mas suportaram uma pressão enorme sobre eles e não se deixaram levar por essa pressão até que a população brasileira pudesse ter o conhecimento do que estava acontecendo.